Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forra de Cultura e Pastagens. E hoje eu vou responder para vocês uma pergunta que aparece muito aqui no nosso canal, que é em relação ao florescimento dos capins. Nós já temos alguns vídeos sobre isso, mas como a gente está bem na época desses capins florescerem, eu não queria perder esse tempo e queria mostrar para vocês como a gente deve fazer o manejo quando o capim floresce. Segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. Pessoal, antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria pedir para vocês clicarem no joinha, deixem o like aí no vídeo, porque se vocês interagirem com esse vídeo, fazendo perguntas, deixando o like, o YouTube vai entregar ele para mais pessoas. E a gente tem o objetivo aqui de popularizar ciência e tecnologia em pastagens, tudo que a gente fala aqui é baseado em ciência, é baseado em muito estudo, para que vocês tenham informações realmente valiosas e informações fundamentadas. Então deixa o like aí. Pessoal, vocês ficam muito preocupados com a época do florescimento do capim, né? Nossa, está tudo penduando, está tudo crescendo aqui demais, a pessoa tem muito pendão, muita flor, o que eu faço? Então eu quero dizer para vocês, não é para desanimar não, que não tem jeito a gente controlar o florescimento de capim, sabe por quê? Porque isso é dele, é fisiológico, ou seja, diminuiu o comprimento do dia, o dia vai curtando, diminuiu essa questão relacionada à chuva, vai diminuindo chuva, a temperatura cai, a maioria dos nossos capim vão entrar na fase de florescimento. Uns, como por exemplo o capim tamane, eles são mais precoces, outros são um pouco mais tardios, mas o fato é, em algum momento no ciclo deles no ano, esse capim vai florescer, tá? E isso não tem como você evitar, não tem jeito. Quando o capim entra nessa fase de florescimento, o que ele faz é alongar o seu talo. Então vocês observam, eu estou aqui diante de uma parcela de maçai, mas lá no fundo nós temos outros capim, está todos florescendo. O que acontece? A tendência do capim é alongar esse talo dele, ele faz esse alongamento de talo. Por que ele faz isso? Porque ele tem que colocar as inflorescências, colocar essas flores dele, para o vento poder carregar, pólen, para que haja então essa polinização. Embora essas plantas não aceitem cruzamento, elas precisam desse processo reprodutivo para iniciar essa questão relacionada ao florescimento. Então isso é uma questão da natureza, eles colocam essas inflorescências mais para o alto, para poder facilitar esse processo de polinização. Então o que acontece aqui? Quando o capim faz isso, ele fica com muito talo. E aqui eu estou diante de um talo de capim maçai, que é muito fininho. Mas se a gente for para um outro canteiro, vem Caju, deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Aqui está florescendo, olha como é que está grosso já esse talo aqui. Então já se diferenciou em nó, entre nó, está vendo? Então aqui está na fase de emborrachamento, então a inflorescência vai surgir aqui. Então não tem como a gente escapar disso. Ele vai alongar o talo e quando ele faz isso, ele coloca tudo que ele tem de fotossíntese, todos os fotoassimilados dele, concentra aqui para poder fazer essa inflorescência. Então ele ganha muita fibra, perde muita proteína e perde carboidrato solúvel. Então quando esse material chega lá no bucho do animal, ele é um material de menor qualidade. Então consequentemente vai diminuir o desempenho desse animal. Então o que eu tenho que fazer para diminuir essa questão relacionada a esse alongamento de talo? Eu não vou conseguir acabar com essas inflorescências. Não tenho essa esperança porque não vai ter jeito da gente fazer isso. O que você pode fazer é diminuir o impacto do alongamento de talo. Como que a gente diminui esse impacto? Quando esse capim chegar nessa fase de emborrachamento, um pouquinho mais para baixo lá, quando a inflorescência ainda está escondida aqui nele, menos do que isso aqui inclusive, quando a inflorescência ainda está lá embaixo escondida nele, a gente pode aumentar a lotação. Então nesse momento você faz um aumento de lotação para então que esses talos sejam consumidos não tão fibrosos, para que a gente consiga então perder menos da qualidade do capim. Nós iremos perder? Sim, com toda certeza. Mas quando a gente coloca o gado ainda na fase de emborrachamento, existe uma tendência de que a gente não perca tanto no alongamento de compro. Mas outros perfiles vão continuar florescendo. Isso é uma estratégia de sobrevivência da planta. Então nós não temos como escapar disso. A gente só pode minimizar esse efeito colocando o gado nessa fase de emborrachamento. Pessoal, essa aqui é a fase de emborrachamento. Isso que a gente chama de emborrachamento. Está vendo? A inflorescência ainda está aqui dentro, então a planta ainda não alongou completamente o seu caule. Olha aqui, aqui já passou do emborrachamento. Olha como ela alongou mais o talo dela. Então ela já passou dessa fase de emborrachamento, então aqui ela alonga muito mais o talo dela. E essa aqui ainda está na fase de emborrachamento. A inflorescência ainda está aqui dentro das bainhas da folha. Estão vendo? Então essa é a hora que a gente deve colocar o gado para consumir aqui. Então a gente coloca quando ainda está na fase de emborrachamento, o animal tende a arrancar e ela não vai alongar tanto o talo como ela alongaria se a gente não tivesse colocado o gado para consumir. Então isso aqui é o que a gente chama de emborrachamento, só para ficar mais claro aí para vocês. Pessoal, eu gostaria de convidar vocês para visitarem o nosso blog no site www.pastoferte.com Os livros que a gente tem, Seu Dinheiro é Capim, Seu Pasto é Lavoura, Todo Ano Tem Seca, também estão disponíveis no site. Então visitem lá www.pastoferte.com Lembrem-se sempre, Seu Pasto é Lavoura, Seu Dinheiro é Capim e no Pasto é Mais Barato. Fiquem com Deus e até a próxima!